E aí galera quem fala aqui é o Borper Primeiro de vocês já vem aqui no meu canal Se não é inscrito se inscreve no meu canal Deixa aquele like fodástico aqui em baixo Amamos os seus likes A gente ama os seus likes E o Youtube ama os seus likes Se inscreve no canal e ative o sininho Não sei porque mas tem que ativar o sininho Para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos que estão vindo para o canal É isso aí galera Como pode ter vindo no vídeo passado eu falei que eu liberei a missão Fiz a missão para recrutar o Elfo Caótico Criei minha Elfa Caótica E ela começou no nível 20 Só que aqui eu já estou no nível 40 Isso aí eu upei 20 níveis em 2 dias Olha só como eu sou viciado Não me orgulho disso Mas enfim Então Como eu queria mostrar o desenvolvimento do meu personagem Na minha guerreira Então eu decidi ir gravando alguns vídeos Daqui sei lá Daqui 10 níveis eu gravo de novo Daqui 10, 20 níveis gravando Para vocês poderem acompanhar o desenvolvimento do meu personagem Até chegar no nível 120 níveis Entre 10 níveis Então é isso aí Eu vou fazer uma dungeon Tá E aqui ele está como um guerreiro fúria Tá E ele está como um guerreiro fúria aqui Usando duas armas de rasta de duas mãos em cada mão Porque fúria Alguma das habilidades do fúria é poder usar armas de duas mãos em cada mão Só que como eu quero jogar de tanque porque tanque é mais rápido Então eu vou ativar meu tanque Usar escudo e uma espada de uma mão Bem Vou ter que concordar com vocês que ele poderia usar um escudo e uma espada de duas mãos Na mão né Em uma mão só né Mas enfim Quem serve para questionar blizzard né Então É isso aí Vou colocar minha espadinha O meu escudinho E eu vou ir Porque Eu quero upar Vamos upar E vamos indo Porque temos que upar E upar E upar E lembrando que ainda está rolando aquele sorteio do meu canal de 30 reais de crédito da blizzard Exatamente Estou fazendo um sorteio de 30 reais de crédito da blizzard Se você ainda não está participando desse sorteio Corre lá Porque é 30 reais de crédito da blizzard Para comprar a sua mensalidade aí do mês E é isso aí E aí Eu tenho um vídeo falando mais sobre o sorteio Que eu vou deixar o link na descrição Tá bom galera E também É Eu vou criar um twitter futuramente Que ainda não tem um twitter Para Fazer Para responder as suas perguntas né E Para o canal também se desenvolvendo né Porque até mesmo todo canal Que se inicia Toma algum rumo lá na frente né Então É isso aí E Vamos lá Porque Eu sou Tanque Eu ainda não fiz essa dungeon Não nesse char né Mas eu Eu só sei que eu adoro fazer essa dungeon Não sei porque Mas eu curto pra caralho Na moral mesmo Então Bora Como fala meu amigo Haja dedos para usar Lembrando que Algumas pessoas da minha guilda estavam falando Que eles queriam Um char bem bosta Tá ali A gente tem uma classe Que usa poucas teclas né Eu acabei lembrando do 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 Doorlock Doorlock Não Desculpa Do DK Que são 4 skills Só Nossa Mano Guerreiro É muita Coisa Desculpa Gente Da onde Sério Da onde seria tudo isso velho Ainda não morreu Ainda Olha Ué mano Estão whipando Wipando Resetando Velho Como assim mano Oh Eles veio dali Do nada surgiu mais um velho Mano A Blizzard está trolando Só pode Já agrou ali ó Já já O patch do Do lock já agrou Já Que Veio E Preta E É E lembrando que eu tenho para cá passar por aqui e passar para cá galera 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 como eu estou me sentindo jogando aliás onde é que eu estou indo por aqui mano não é para vir por aqui não mano o que eu estou fazendo na moral mesmo galera como eu estou me sentindo jogando uma raça aliada né cara eu tô me sentindo eu não me sinto que eu sou da aliança porque como é que você é uma raça aliada eu sinto que eu estou tipo convidado vamos dizer assim eu sou um convidado da blizzard ali aliás quando você vai numa festa de seu amigo lá seu amigo tá dando uma festa né daí você vai lá e te convida tá ligado você não pode ir na festa só que vai ter uns amigos mais antigos que essa amizade com seu amigo tá ligado eu me sentindo assim na moral eu ia jogar com uma elfa caótica mas eu estou gostando muito e eu quero saber que humo que vai levar essas raças aliadas e que vai acontecer como vai se desenvolvida essa história das raças aliadas durante a expansão de batalha de Azeroth né o que irá acontecer depois da batalha de Azeroth aí que vem uma grande pergunta o que irá acontecer depois dessa guerra e as alianças vão desfazer vão criar um vai ser uma nova era da blizzard tipo uma nova era do ou vai tomar um outro rum uma história vai ter uma outra facção das raças aliadas por exemplo horda aliança uma facção né vai ter a facção sei lá aliança horda tipo zudrach tá ligado que é a facção dos trolls né isso aqui vai ter uma outra aliança nova aí no ou depois da batalha de Azeroth né o que vai acontecer no final da expansão então eu estou muito ansioso para saber o que vai acontecer durante essa nova expansão né porque todo mundo sabe quando há uma guerra e tem um aliado geralmente depois dessa guerra toma um rumo diferente né e eu gostaria as opiniões de vocês o que você acha desse meu ponto de vista será que a blizzard vai deixar esses aliados mesmo para cada facção ou vai abrir uma nova era uma nova facção horda ali um spawn horda aliança e o time azul ou time amarelo e ela entendeu então eu estou muito ansioso mesmo para ver o que irá acontecer né porque lembrando a todos vocês na era do warcraft os blood health que na verdade era os high elf era da aliança e depois os high elf foram para a horda né a gente não pode escartar essa ideia né essa ideia pode vir a mesma coisa das ideias das novas raças do warcraft né as raças aliadas então eu estou muito ansioso e também eu vi no red que vai ter uma nova facção uma nova raça né na verdade já foi comprovada mais três raças mais ou menos se não me engano que vai ser lançado como raças aliadas que é o anão é o anão ferro negro acho que é que vai ter um outro tipo de orc original que eles falam que é o orc que é de dredor mesmo e também parece que a aliança vai recrutar tipo um esquilo muito louco então tipo eu estou muito ansioso para isso né e eu também estou só para saber que como que isso vai levar né porque isso literalmente muda muda muito muda tudo na verdade né todos nós jogadores de hoje a gente nunca imaginou que teria uma raça aliada né porque é assim que foi aquilo lá né tipo na época do pandaria ele é um pandaria ele é neutro né até o nível 12 né ele pode ser tanto recrutado pela aliança e pela horda né mas talvez eles possam vir futuramente para outro aliado talvez não ficasse raças aliados óbvio é de sei lá decidir considerar uma raça aliada por mais que seja uma raça neutra o pandaria pra mim é uma raça aliada portanto dos dois lados né porque se uma raça cuja não tem uma facção específica tipo tipo o pandaria né porque o pandaria não tem uma facção específica até o nível 12 né então pra mim no meu ponto de vista o pandaria ele é considerado uma raça aliada né que ele ali é aliança a horda mas é isso é uma ideia que a gente não pode descartar também né mas é isso aí então que chega essa próxima expansão aí que eu estou ansioso eu quero ver treta e as guerras causando né causados né pela horda pela aliança também quer saber que o que vai levar essa história por conta da história da silvana que a silvana também desapareceu essa expansão realmente com a silvana ela aparece uma parte do da da história um drenor do nada ela some a gente nunca mais ouviu falar da da silvana né o que a silvana está fez essa situação toda né então deve ter algum motivo específico né para ela botar fogo na árvore né então eu estou ansioso para ver que a Blizzard montou a história dela né a nova historinha dela lá aqui né explicando o porquê de tudo isso né e depois que ela bota fogo lá no na capital dos elf noturnos o ano do ímpio faz um ataque e convoco um ataque para a cidade baixa né para recuperar a cidade baixa né o que vai acontecer com cidade baixa daqui vai ser se tornar para a aliança novamente né o que vocês acham que era a opinião de vocês galera que que é muito interessante sabe a gente que é que gosta de jogar o que é fã do on né a habilidade sempre tem uma carta da manga né é que nem a o garroche né que é da rocha da horda desse de se vira contra a horda e cria a própria horda dele né e também tava já está gerando muitas polêmicas aí né no youtube não mas na parte do fórum da blizzard que o vojim vai voltar aparece até portanto você clica para comprar sua expansão mas você não tem para comprar né quando você vai ver o menuzinho lá do site da blizzard que fala sobre a expansão né tem as imagens etc as mais informações da expansão um youtuber viu que tinha o vojim ali no meio da história de batalha de azarote né eu fui conferir isso e realmente eu vi escrito o vojim ali mas não parece o rosto do vojim nem o porcelain do vojim só está escrito no nome dele lá vojim será que ele vai voltar dos mortos para não puxar de orelha na sylvana pela merda que ela está fazendo que ele botar fogo lá no capital dos elfos né até mesmo o vojim né pelo perfil do cara ele é uma pessoa contra a isso né essa guerra aí que a sylvana está fazendo porque tem bem que ele se recusou na época de zudraki né não é zudraki né zuduruk eu acho o nome naquelas dungeons que tem dos dos trols que uma das histórias lá da formação tudo foi que um se não me engano foi um xamã que era o chefe guerreiro dos trols antes de ser divididos os trols eles queriam que o vojim se juntasse a eles um deus místico né que que é o deus todo destruído aí que a destruir a zeroth e o até portanto o vojim foi contra isso e se exilou ele mas a galera dele lá da dos trols lá que é amigo deles né que é o do clã lá e daí ele foi lá e criou o próprio clã dele que daí que ele virou a parte da horda né que fez amizade com os orcs então então isso vai tipo muito mais de fora da ética do vojim né mas aí que aí mas posso que a gente não pode responder nem responder nem agora o que vai acontecer porque o vojim vai voltar será que o vojim vai voltar ou ele só tá ali que ele é um pedaço da parte da história do batalha a zeroth né o que será que a blizzard tem reservado para a gente aí né para os jogadores essa nova época história né porque realmente toda a expansão da blizzard é épico né nada ali tá ali para desapontar o jogador né até portanto várias gente não gostou da expansão dos pandaios falaram que não tinha nada a ver mas olhando para o outro lado no Warcraft 3 tinha os pandaios né na verdade não é tipo os pandaios é tipo os pandaios em guaxininho lá muito louco né daí pesquisando se aprofundando mais um pouco né os pandaios é uma raça muito antiga de a zeroth né mas é isso aí que eles já fizeram a a base aí né a expansão de pano miss of pandaios e daí nisso aí a blizzard viu que ela tá falando muito mal aqui ao meio ela falou mal para caralho a expansão mas não deve ser uma expansão bem boa e que tem diversos cenários bonitos né que realmente gosta muito de cenário de pandaios né e aí a blizzard decidiu né que o Gaoth essa viagem do tempo para galera reviver na época do Vanilla né a guerra dos orques daí tudo nisso aí se colocou a chave aí para Lígios né e quem diria que o Illidan era do bem afinal das contas né mas que o Illidan aí tinha os seus motivos pessoais de querer destruir uma parte do Solês lá ele sempre quis o bem para o povo dele né é isso aí e também achei um pouco estranho desse contexto da raça aliada as raças aliadas elas não podem ser demon hunters né os elfos caóticos e os elfos os filhos da noite né que é os filhos da noite né mas seria um pouco gostoso né que ele pudesse né legal de jogar seria muito interessante jogar eles como demon hunter né mas que o contexto aí da história seria outro também né e relembrando que esses elfos caóticos eles eram uns blood elfos também né então a blizzard a blizzard tem várias ideias né de reciclar as raças né daqui a pouco quem sabe não vai ter um humano elfo caótico né os humanos que se exilou por vontade própria do seu povo acabou virando um humano caótico né mas é uma ideia que a gente não pode descartar né que a gente não pode descartar né até mesmo existe 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 o que quatro raças quatro três raças diferente de anões se a gente reparar bem na história do ou são diversos estilos de raça dos anões tem o que os anões meio pedra o anão do ferro negro né é uma ideia aí bem interessante né e também interessante a forma que a blizzard se cicla né as ideias a história para deixar no contexto ali para o jogador poder usar explorar o mundo deles né o que a gente tem missões mas não compreendo não mano então é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje e ficou um pouco grande mas me desculpe porque realmente mostrar para vocês desenvolvimento aí do meu personagem o desenvolvimento também para jogar como tanque guerreiro e faz tempo quando eu jogava de tanque guerreiro na verdade nunca joguei na verdade eu joguei já no nível 25 há três anos atrás era horrível mas eu vi que eu melhorei bastante mas eu estou para melhorar mais né e se esse vídeo tiver 10 likes né eu faço ele ele é no nível no nível 50 né se não só no nível 60 aí que eu vou fazer um outro vídeo aí do meu na minha da demon hamper nossa escolha monta não da minha alfa caótica guerreira né esse aí galera se gostar do vídeo que eu gostei embaixo se inscreve no canal e comenta sobre todas essas ideias que a gente pouco eu conversei com vocês gostei da opinião de vocês que vocês acham vai ser desenvolvida a história aí da próxima expansão que vai levar essas raças aliadas é muito interessante pensar nisso aí galera né então é nós galera lembrando que tem um sorteio que tá rolando no meu canal nem que a descrição sobre mais um sorteio e é nóis